A posição clássica de mãos no volante no chamado 10 para as 2, por semelhança com os pontores de um relógio, e ainda ensinada em muitas das nossas colas de condução, não está sustentada tecnicamente. Tal não seria grave se dela não resultassem efeitos adversos. Não foi encontrado qualquer estudo ou investigação que sustenta a opção pela posição 10-2. Na grande maioria dos países do Norte da Europa, ensina-se a colocar as mãos na linha média do volante ou ligeiramente abaixo. Nas escolas de aperfeiçoamento de condução ou de pilotagem, esta é mesmo uma regra inquestionável. Se analisarmos com atenção o desenho do volante das viaturas modernas, verificamos que a sua concepção pressupõe a colocação da palma das mãos numa posição paralela, na linha média do volante. Na grande maioria dos volantes, encontramos com facilidade um posicionamento ergonómico para os polegares, de forma a podermos usá-los para atuar em alguns comandos, como sejam a buzina ou outros interruptores. Ficando a palma das mãos numa linha paralela, exatamente a meio do volante. O condutor com o volante direito tem as palmas das mãos viradas uma para a outra na posição 9-3. Esta posição das mãos permite uma melhor sensibilidade e controle sobre a direção. A razão de ser desta posição tem a ver com o facto de, ao segurar o volante, usando-o na sua maior extensão, consegue-se um maior efeito ou alavanca que melhora a precisão da viragem. Por outro lado, em caso de viragem rápida, se as mãos estiverem acima do meio do volante, vamos potenciar um movimento brusco puxando o volante. Ora, sabemos que empurrar o volante é mais suave e preciso do que puxar. Todo o movimento desnecessário do volante deve ser eliminado, no interesse da eficiência e economia de movimentos. Outro fator mais recente, que obriga ainda à posição 9-3, tem a ver com o airbag do condutor. Em caso de colisão, o airbag do condutor, alojado no centro do volante, irá disparar. Se as mãos não estiverem na posição correta, serão atingidas e projetadas violentamente na direção da face do condutor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho